Mauro César Pereira, antes de você se despedir de forma brilhante, né, como sempre, eu vou te perguntar sobre o Palmeiras e a W Torre. Mais um rolo aí, o Palmeiras vai acionar a W Torre pra ser indenizado por período com a Arena Palmeiras interditada. O clube entende que está sendo prejudicado, inclusive financeiramente, enquanto o gramado sintético não passa pelas melhorias previstas. A volta à sua Arena deve acontecer apenas em março. O Palmeiras se prepara pra acionar a Real Arenas, braço da W Torre, responsável pela gestão do estádio, em busca de indenização pelo período em que não pode atuar na sua casa. O departamento jurídico ainda avalia qual caminho seguir. Mas o Verdão entende que há prejuízo financeiro, além de técnico, nesse período, em que a Arena está interditada pela Federação Paulista por conta do estado do gramado. A construtora comunicou ao Palmeiras, no início do mês, que iria trocar o termoplástico que fica entre a grama da Arena por material orgânico de cortiça. A expectativa era de que a troca ocorresse até o dia 20. Só que o material ainda não chegou ao Brasil e o clube combinou que, após a instalação, deseja que seus atletas primeiro testem o piso, pois eles foram decisivos pro veto ao estádio. Portanto, Mauro, o Palmeiras já se planeja pra atuar contra o Corinthians, dia 18, e contra o Mirassol, dia 24, na Arena Barueri. É uma guerra e agora os dois vão ficar fazendo de tudo um pra atacar o outro, né, Mauro? É, eu não tenho nada que falar sobre isso, não. Isso é problema deles lá, esses advogados que se virem, que se resolvam. Consultores jurídicos, isso aí, né? Falar o que disso aí? É problema deles. Mas, sinceramente, não tem o menor... não tem nada pra falar sobre isso. Agora, sobre jogar em Barueri, bem, o Palmeiras vai se acostumando a jogar em Barueri, né? Não tem muito jeito, né? De uma forma ou de outra, vira e mexe e tem que sair, porque em algumas datas o estádio é cedido pra shows. Agora, por conta da impossibilidade do gramado. Mas acho que a discussão do gramado sintético deveria ser uma outra discussão muito além dessa, né? Mais técnica, envolvendo os personagens, os atletas, mais gente falando sobre isso. E, na verdade, estão tirando um componente do gramado sintético e colocar um outro. Aliás, o Palmeiras tropeçou no gramado sintético lá de Santo André, né? Onde a bola parece mais viva do que nunca, né? Como a criança quica naquele negócio, né? Nossa! Você é contra o gramado sintético? Eu? Radicalmente. Eu acho que não tem o menor cabimento. Nenhuma liga importante tem esse tipo de piso no mundo. Só aqui no Brasil. A gente tá andando na contramão. Mas pra mim tá ficando cada vez mais claro que é incompatível. Não dá. E conta também o gramado ruim, como o do Maracanã, que é uma porcaria ali. Aquela área da esquerda ali, tá tudo detonado e tal. O gramado da Cana é outro também, que é inviável. Não dá, né? O Maracanã não dá. O jogo Flamengo e Volta Redonda, o Flamengo tem prejuízo. Teve 43 mil pessoas no estádio. Que é um público que lotaria o estádio do Palmeiras, o estádio do Atlético. Quase o lotario do Corinthians. E ainda assim, o Maracanã é tão caro. É tanto desconto, é tanta coisa que paga. Não dá. E além disso, aqueles shows que aconteceram, os clubes que são responsáveis hoje pelo estádio Fluminense e Flamengo, são obrigados a ceder, né? Que pelo edital, o Estado tem direito a tantas datas. Então põe lá a Ivete Sangalo, põe lá o Paul MacArthur, tudo arrebenta o gramado e faz o que for possível. Ah, mas o pessoal da Comebol deu um jeito. Deu um jeito porque ficou fechado um tempão, porque a empresa que fez a recuperação do gramado é a mesma que cuida do gramado. O Maracanã não foi outra não, foi a mesma. Mas para a final da Libertadores, o estádio ficou fechado. E aí você recupera o gramado. Dessa vez não conseguiram recuperar até hoje, mesmo com essa paralisação das férias. Porque ficou ali o palco, ali em cima e tudo. Então, assim, não tem muita solução, não. O Maracanã, acho que cada vez mais é inviável. Inviável, muito complicado. Caro demais, pelo que oferece, uma série de problemas. E agora, nesse caso do Palmeiras, é uma briga de advogado, gente. Mas você acha que o clube tem razão? Não tem a menor ideia se tem razão. Não conheço o contrato, não sou advogado, não sei onde que a W Torre errou, acertou. Estão brigando há muito tempo. Sinceramente, não tenho nada a falar sobre isso, não. E, Perno, você que acompanha mais o Palmeiras também, você acha que o clube tem razão nesse processo? Não tem. E também sobre o que o Mauro trouxe, né? Porque isso é algo que muito jogador reclama, muito treinador reclama. E que, como o Mauro disse, eu não sabia, mas é bom que o Mauro acompanhe até mais aí o futebol europeu. Nenhuma grande liga tem grama sintética. Então, por que que o Brasil tem? Aí as pessoas falam, ah, tá perseguindo porque é o Palmeiras, porque é... Gente, não é. É um debate da bola. Jogadores, inclusive, muitas vezes reclamam. Médicos reclamam, que falam que gera mais impacto, que gera mais lesão. Você concorda com essa situação, que não é o assunto? É essa guerra, mas o Mauro trouxe também da grama sintética. E outro, o Palmeiras está certo em acionar a W Torre na justiça? Se o Palmeiras, ele está privado de jogar lá, por um erro que o dono do estádio, né? Ou pelo menos a empresa concessionária cometeu, aí sim. Isso aí, por exemplo, eu acho que poderia ter sido visto no período de férias, né? O futebol ficou parado uns 40 dias. Por que que esse problema, ele recebe agora todo esse destaque, justamente no momento em que o futebol retoma as suas atividades? Ora, se o problema estava lá, então isso tinha que ser visto antes, né? Nesses 40 dias. Agora, eu acho também duas coisas. Primeiro, isso é mais um capítulo na guerra Palmeiras-W Torre, porque o Palmeiras, ele reclama uma grana que a W Torre teria deixado de pagar. A empresa, a W Torre, ela reconhece que tem uma dívida, mas ela discorda do valor apresentado pelo Palmeiras. Então, aí é uma briga entre as duas. A gente não sabe quem é que está dizendo a verdade, o que prevê, enfim, o contrato. Mas o fato é que o Palmeiras também agora, ele tem um outro argumento para pressionar a empresa que ele entende ser devedora de muita grana. Terceiro, quem tem que ser ouvido também é o jogador. Sabe, o jogador de futebol é o cara que está lá usando o gramado toda hora, então ele tem que dizer o seguinte. Olha, esse gramado serve ou não serve? Esse gramado nos expõe ou não a maior risco. Agora, se a Europa inteira não tem, não usa mais isso, então eu acho que é algo, um ponto importante para a gente avaliar. Porque hoje, esse tipo de gramado sintético, ele tem aqui no Brasil, ele tem, por exemplo, na Liga Americana, ele tem em um ou outro gramado lá na Ásia. E, obviamente, esses não são os principais centros da bola. Se o principal centro do futebol mundial hoje não usa, por que que, assim, ele acabou banindo isso? Qual foi o motivo que levou a Europa a banir esse tipo de gramado? Então, isso tem que ser avaliado. Bruno. Essa situação, claro que o ideal, e a gente ouve isso dos atletas, é que tenha gramado natural em bom estado. Sim. É o básico. E alguns colocam essa alternativa do gramado sintético, como no estádio do Palmeiras tem shows, tem muitos shows lá. Então, eles dizem que é impossível manter um bom gramado natural com a quantidade de shows, mais jogos que tem no estádio. É um argumento. Mas o que eu acho que tem acontecido, que aí eu acho bem ruim, é que muita gente está meio que, assim, naturalizando, indo pelo caminho mais fácil, no sentido de que manter um gramado natural em bom estado dá trabalho. Então, vamos meter um sintético. Por exemplo, no Engenhão. O Engenhão, o gramado era bem ruim mesmo. Lembro que o Brasil, na Copa América de 21, jogou vários jogos lá e todo jogo o Tite reclamava, os jogadores reclamavam, o gramado era muito ruim. Assim, no Engenhão tem show também, mas, por exemplo, não tem tanto show como no estádio do Palmeiras. Será que era impossível ter um gramado natural bom ali? No próprio Palmeiras, será que era impossível? Porque, assim, o artificial também está ruim. Será que era impossível tentar? Então, eu acho que muita gente acomodou nesse sentido, de nem tentar manter um bom gramado natural. Vai para o caminho mais simples. Ah, o gramado está ruim? Ah, tira e bota o artificial. Pronto. O artificial, ele é permitido. Se o artificial for bom, ok, melhor um gramado artificial bom do que um gramado natural ruim. Mas eu acho que a maioria não está nem se esforçando para tentar fazer um bom gramado natural. E é possível. No Morumbi tem um bom gramado, na Arena do Corinthians tem um bom gramado, no Beira Rio tem um bom gramado, na Vila Belmiro. Então, é possível. Mas acho que muita gente está indo para o mais simples. Ah, já esse, o Atlântico Panense tem artificial, o Palmeiras tem, o Botafogo tem. Ah, então vamos botar também. É, mas aí não deveria partir da CBF e proibir? Já que é uma coisa que não tem nenhuma liga, não tem nenhuma das grandes ligas do mundo. É Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Português, Campeonato Italiano. Não tem. Sim. Não tem. Campeonato Francês. Não tem. Por que que vai ter no Campeonato Brasileiro? É o que o Mauro falou. Está regredindo. Sim. Aí não é a hora da CBF que nunca fez nada que preste para o futebol brasileiro. Interferir e falar, ó, não dá. Não dá. E a gente entende, mas aí arruma um jeito de trocar. Dá um prazo. Tá bom. Vocês não vão poder trocar isso para o mês que vem, mas na temporada que vem ninguém mais usa. Teoricamente, sim. E a CBF deveria cobrar boa qualidade do gramado. Pelo menos para a Série A do Brasileiro, para a B. Mas ela não cobra. Que aí os clubes também vão ter um argumento para jogar contra eles. Ah, tá bom. A gente... Vocês querem um gramado bom, um gramado natural bom, mas vocês fazem um calendário que a gente pode fazer 80 jogos no ano. Você não vai 40, 40 e poucos aqui no meu campo. E aí? Como é que vocês querem que eu mantenha um bom gramado se o calendário que vocês fazem tem um monte de jogo? Então é uma coisa difícil, porque aqui o nosso futebol é muito político. A CBF mantém um calendário com muito jogo para manter o estadual longo também, com 16 datas, porque as federações estaduais são fundamentais na manutenção do poder da CBF. Elas são os... Elas têm o maior número de votos. Então você vai manter o estadual com 16. Aí você vai cortar o quê? Vai cortar brasileiro com 38? Não. Tá tudo vendido. O brasileiro, a TV compra, tá vendendo pro ano que vem. Nem quando teve a pandemia de 2020, quando o futebol ficou parado por quase quatro meses, nem naquele ano atípico cortaram uma data sequer. Tem uma competição. Os estaduais estavam em andamento quando o futebol parou. Assim, nem fizeram uma adaptação. Olha, aqui em São Paulo, por exemplo, a final era em dois jogos. Ó, ao invés de fazer a final em dois jogos, vamos fazer um jogo só. Lembro que o segundo jogo das finais daquele ano aconteceram na primeira rodada do brasileiro. Lembro que o Palmeiras e o Corinthians tiveram o primeiro jogo do brasileiro adiado pra fazer o segundo jogo da final do Paulista no mesmo fim de semana. Não teve nem essa adaptação. Ó, vamos fazer um jogo só a final pra começar o brasileiro. Em um momento em que até a Champions mudou. Sim, a Champions mudou. Levou todo mundo pra Portugal lá. Libertadores não diminuiu nada, assim. Ah, vamos fazer jogo único esse ano? Não. Brasileiro, eu sou totalmente a favor do sistema de pontos corridos. Mas naquele ano você podia discutir, ah, vamos fazer um outro tipo de campeonato esse ano só pra finalizar em dezembro, pra não ter que... Que emendou 20 e 21, né? Os caras só foram ter férias lá no final de 21. CBF ia comer bom. É, sim, os dois. Então, se não adaptou nem no ano de pandemia, que parou quatro meses, não vai adaptar nunca. Então, os clubes têm esse argumento pra usar contra a CBF. Tá, você quer meu gramado bom, mas você quer meter 40 jogos aqui, 50 jogos por ano? Como é que você quer meu gramado bom? Se bem que os clubes também têm culpa no calendário, né? Não é uma coisa que a CBF impõe. Ó, não aceito nenhuma opinião contrária. Nenhum clube fala nada também em relação a isso. Então, vamos lá.